Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a entrevista da deputada Lucie Silveira, em que ela revelou a depressão do prefeito Firmino Filho e do ex-prefeito Firmino Filho. Uma atitude de muita coragem que foi revelada nessa entrevista para a TV Cidade Verde, onde ela falou sobre a necessidade que as pessoas têm de procurar atendimento, de não sofrerem sozinhas, de procurar inclusive o apoio de familiares. Eu gostaria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. A entrevista foi feita na TV Cidade Verde, com um cenário muito interessante, acho que até um cenário na residência da própria deputada. Foi uma entrevista para que a parlamentar desabafasse, contasse o seu sentimento, o sentimento da família, diante dessa perda que é tão grande para todos os terezinenses, quanto mais para a própria família do ex-prefeito Firmino Filho. A deputada Lucie, ela falou sobre a questão do sigilo, sigilo sobre as investigações. A princípio, houve muitas especulações de que esse sigilo tenha sido solicitado pelos próprios familiares do ex-prefeito, pela própria deputada Lucie Silveira, o que não é verdade. Esse sigilo, ele foi solicitado no bojo das medidas cautelares que foram defendidas pela polícia quando o processo foi encaminhado para o poder judiciário. O ponto mais importante da entrevista, para mim, foi a questão de quando a deputada Lucie tratou sobre a depressão do ex-prefeito. Ela revelou esse problema, que muita gente especulava sobre ele. Eu mesmo conversei com vários amigos meus, ao longo de muito tempo, desse período em que nós tivemos convivência com o ex-prefeito Firmino Filho, e alguns deles até me falavam sobre isso, mas era uma coisa que se passava muito superficialmente, um debate muito superficial que se fazia de que o prefeito poderia ser cometido por esse problema da depressão. Então, quando a deputada revela, ela tem uma atitude de muita coragem. Por quê? Porque é uma doença silenciosa e sobre a qual os próprios portadores fazem questão de silenciar. Eles se medicam, eles procuram atendimento médico, quando procuram, sempre buscando manter o segredo, pedindo para que os seus familiares não tratem sobre esse assunto publicamente, evitando eles próprios comparecerem aos ambientes farmacêuticos para adquirir a medicação. Na prática, as pessoas têm vergonha de admitir quando são acometidas pelo problema da depressão. E a entrevista da deputada foi muito corajosa, porque o próprio ex-prefeito nunca tratou disso abertamente, ele nunca abriu isso para a população, para a sociedade. Pode que alguns familiares, e tenho certeza que sim, tenham acesso à informação e nunca a divulgaram. Então foi um ato de coragem divulgar essa informação. Com que objetivo? Com o objetivo de chamar a atenção para o drama que acomete no Piauí 200 mil pessoas. São 200 mil pessoas que sofrem de depressão no Piauí. No Brasil, nós temos 12 milhões de pessoas com esse quadro, e no mundo são 300 milhões de pessoas. Portanto, é muita gente que precisa de ajuda, que precisa de amparo, e que deve, sem dúvida, conforme recomendou na sua entrevista parlamentar, procurar a ajuda necessária. Não silenciar sobre isso. As formas de tratamento encontradas para esse caso são a psicoterapia, a procura de profissionais da área psicológica, da área psiquiátrica, a medicação, e existem tratamentos naturais que hoje são considerados eficazes. Para identificar o problema de depressão, acentuada ou não, a pessoa vai variando o seu humor ao longo do tempo. Nós conversamos com alguns profissionais médicos. A tristeza é um desses sintomas, tristeza permanente. A pessoa acometida de depressão é permanentemente triste, ela se mantém nesse estado de tristeza permanente. Ela apresenta alterações no apetite. Ora não quer comer, ora come, mas come pouco. Ela tem insônia ou então ela dorme demais. Ela sofre de fadiga. Com qualquer tipo de atividade, ela se sente fadigada. Ela tem uma baixa autoestima. Ela não se valoriza. Ela acha que as pessoas estão permanentemente a desvalorizando. Isso é um sintoma, não é? Um quadro. O sentimento de culpa também permanente. Tudo que acontece, não, a culpa foi minha, fui eu que fiz, o erro foi meu. E a dificuldade para se concentrar. Cinco práticas que são indicadas pelos profissionais da área de saúde para superar o problema da depressão. A primeira delas, compartilhar suas emoções. Está sentindo o problema? Vai lá e conversa. Procura familiares, procura amigos confiáveis, profissionais. Existem profissionais que trabalham objetivamente para ouvir as pessoas. Procure o acompanhamento psicológico. É o segundo ponto, a segunda prática para superar o problema da depressão. Terceiro ponto, tente dormir bem. E dormir na medida do possível, mas dormir bem. Quarto, faça atividade física. Nunca deixar, nunca deixar relaxar a atividade física, caminhar, o cooper, a bicicleta ou procurar uma academia. E um quinto ponto que os profissionais consideram determinante, que a pessoa que sofre desse tipo de problema deve procurar, é praticar a meditação. Muitas músicas ajudam nessa questão da meditação. Eu selecionei algumas músicas e vou deixar aqui, coloquei no canal, e vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você acesse músicas de relaxamento, músicas suaves, poderosas, que lhe ajudam a relaxar e que contribuem sobremaneira para a sua meditação. Então, essa é a nossa mensagem de hoje aqui no canal. Deixa o seu gostei, se inscreve, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.